Bom dia a todos, quero aqui cumprimentar o nosso professor Marcelo Gleiser, que está aqui conosco, um prazer enorme, o CNPq comemora hoje a nossa realização aqui de uma conversa, de um diálogo e uma palestra do professor Marcelo Gleiser. É uma satisfação muito grande. E também nos acompanha aqui, quero cumprimentar a professora Maria Zaira Tuch, que é a nossa diretora aqui no CNPq e que nos ajuda muito, um trabalho muito conjunto aqui pelo CNPq. O professor Marcelo Gleiser é professor pleno em Física e Astronomia e ocupa a Cátedra Appleton como professor of Natural Philosophy em Dartmouth College. Ele foi bolsista de iniciação científica do CNPq quando estava na PUC-Rio, ex-bolsista de mestrado do CNPq quando fez a pós-graduação mestrado na UFRJ. E é ex-bolsista de doutorado do CNPq no King's College, em Londres. E é, dentre as muitas honrarias e atividades, não há necessidade de apresentá-lo aqui formalmente, porque é muito conhecido, mas entre as honrarias e homenagens que ele recebeu, ele foi agraciado com o prêmio José Reis de Divulgação Científica do CNPq em 2001. Estão fazendo 20 anos, o tempo passa, professor. E é muito importante a iniciação científica, né, e a divulgação científica. O CNPq sempre teve essa preocupação e desde a sua criação lá nos anos 50 do século passado, a iniciação científica foi uma das primeiras bolsas que o CNPq implementou para jovens talentos, tendo se constituído uma política pública, né, por meio do PIBIC, que é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica, que se consolidou principalmente nos últimos 33 anos. É que esse programa, então, já alcançou um número muito significativo de beneficiários, né, e é, sem dúvida nenhuma, a modalidade de bolsa que mais recebeu investimentos do CNPq nesse período todo, né. Além de educar para a vida, né, a atividade da iniciação científica, ela motiva os jovens a seguir uma carreira científica. E isso é muito importante pela possibilidade de uma renovação da nossa comunidade. O CGE, né, que é o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, ligado ao MCTI, ele fez um estudo em 2015 com egressos da iniciação científica, e demonstrou que esses estudantes, então, egressos, eles têm uma maior chance de completar o mestrado e doutorado quando iniciaram a pós-graduação. Então, eles levam essa vantagem, né, pela condição adquirida na iniciação científica, onde eles aprenderam o que é ciência, né. E também esse mesmo estudo detectou um aumento na remuneração entre os profissionais quando comparado com os alunos que não estiveram no programa de iniciação científica. Então, além de tudo, tem essa possibilidade de até mesmo ganhar mais por ter passado pela iniciação científica. E isso se deve, porque na iniciação científica, coloca o estudante, que é normalmente um talento, em contato com outra língua, por exemplo. Então, ele tem a facilidade de ter uma performance melhor pelo domínio de uma língua estrangeira, e também pela possibilidade de apresentar os seus trabalhos em eventos nacionais e alguns em eventos internacionais, o que dá uma qualidade muito grande ao cidadão. Então, nós estamos aqui só nessa introdução, mas hoje aqui a nossa estrela é o professor Marcel, e quero agradecer aqui a todos aqueles que nos acompanham, são muitos pelo Brasil afora, e obviamente essa palestra, uma vez gravada, ela será motivo de repercussão ainda maior. Muito obrigado, professor Marcel. Eu passo então a palavra à professora Zaira, que vai tecer alguns comentários também. Obrigada, professor Evaldo. Bom dia a todos e todas. Cumprimento aqui de modo muito especial o nosso palestrante deste evento, o professor Marcelo Glazer. E agradeço aqui a oportunidade que o convite do professor Evaldo me deu de estar aqui à frente da diretoria de cooperação institucional no CNPq, e poder acompanhar muito de perto esse programa tão importante, que é o da Iniciação Científica. A primeira modalidade de bolsa do CNPq nasce com a criação do CNPq, portanto, completa 70 anos a Bolsa de Iniciação Científica. Depois, ao longo dos anos, esse programa foi se estruturando, outros aliados ligados a ele também foram se estruturando, e hoje tem aí um papel extremamente relevante no desenvolvimento científico e tecnológico do país, no estimular jovens talentos para a ciência. Nós sabemos aí, o professor Evaldo mencionou, já pesquisas importantes feitas pelo CGE, há também dissertações, teses que investigam a relevância deste programa de Iniciação Científica e Tecnológica e confirmam o impacto dele na carreira das pessoas, como cientistas, como professores, mas também para a preparação para a vida, se inserindo melhor no mercado de trabalho, com mais conhecimento do que é o que move a ciência, que é tentar responder as grandes perguntas, os grandes desafios do mundo. Então, é isso que move a ciência, isso tem método científico, ele precisa ser aprendido, a gente precisa aprender como trabalhar com evidências e começar isso na graduação, pelas Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica, de maneira a estimular os alunos neste caminho da investigação científica e a despertar talentos, é esse o objetivo desse programa, que é um programa de longo prazo e é um programa extremamente estratégico para o CNPq e que é feito em parcerias com as universidades, com as instituições de ciência e tecnologia, envolvendo aí fundações de amparo à pesquisa, eu estava há pouco no evento da Unesp, o 33º Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica da Unesp, com números impressionantes de trabalhos selecionados para apresentação nesse congresso, mesmo em tempos tão difíceis como esses que a gente está vivendo a pandemia. Mais de 1.500 trabalhos, então, com 5 mil participantes, então, é uma esperança, é um programa que nos traz realmente esperança, esperança de futuro, de perspectiva, de qualidade da formação dos nossos recursos humanos para a pesquisa, para a ciência e de oportunidades que este programa abre para os jovens talentos do nosso país. Então, aqui são concedidas mais de 42 mil bolsas nos diferentes programas, PIBIC, PIBIT-EPBIT, PIBIC-AF, PIBIC-EM, ICJ, PASFAPS, PIBIC-OBMEP e o PICME, no investimento superior a 160 milhões do orçamento do CNPq. Nós vamos aqui apresentar rapidamente, porque além do programa e da iniciação científica, temos o prêmio que o professor Marcelo já foi agraciado com o José Reis, importantíssimo prêmio de divulgação científica, mas nós temos também no CNPq os prêmios de iniciação científica e de iniciação tecnológica, que a cada ano selecionamos jovens que se destacam pelos seus projetos científicos, inovadores, e isso nós podemos ver que acontece no Brasil inteiro. Então, é muito interessante a capilaridade desse programa, que premia, inclusive, de instituições pequenas do norte do país, mas também instituições grandes do sudeste. Então, essa capilaridade em descobrir e despertar esses talentos é muito importante. E, nesse momento aqui de comemoração dos 70 anos do CNPq, é uma honra poder contar com o professor Marcelo Glazer, com essa carreira fantástica de cientista, modelo e inspiração para todos nós. Então, mais uma vez, muito obrigada. Mas, antes de passar a palavra para o professor Marcelo Glazer, nós vamos apresentar rapidamente um vídeo dos destaques de ICT deste ano. Então, os jovens que foram premiados neste ano em iniciação científica e iniciação tecnológica nas três grandes áreas do conhecimento, que o CNPq sempre nos seus prêmios escolha todas as áreas do conhecimento aqui nos prêmios de iniciação científica e tecnológica. Então, por favor, Mariana, eu peço aí para que apresente o vídeo da 18ª edição do prêmio Destaque na Iniciação Científica e Tecnológica do CNPq. Hoje estou aqui para dizer da grande importância que essa bolsa teve na minha trajetória acadêmica, na minha formação como engenheiro ambiental e sanitarista e também na minha formação como pesquisador científico de fato. Ela me proporcionou muitos aprendizados, foi uma experiência única de eu entrar no universo da ciência, no universo da pesquisa. Eu tive um amadurecimento da minha visão e do meu pensamento crítico sobre as coisas, além de, claro, despertar em mim o gosto por áreas específicas da ciência. Foi um período no qual eu também tive muitas oportunidades de participação em eventos, dentro da minha própria instituição e também fora dela, onde eu tive o privilégio de conhecer novas pessoas, fazer novas conexões com professores, com outros pesquisadores e interagir com outras linhas de pesquisa diferentes, mas que se assemelham muito com a pesquisa que nós desenvolvemos. Eu acredito que um bolsista de iniciação científica ele começa, quando ele entra na iniciação científica, ele começa a pensar fora da caixa. É um momento no qual nos é colocado problemas complexos, onde nós precisamos entender os fenômenos que regem esses problemas para tentar descobrir a melhor forma de solucioná-los. E o significado desse prêmio, para mim, ele é muito amplo, porque ele é uma recompensa da dedicação e o esforço de várias pessoas que foram envolvidas na construção desse trabalho, desse projeto, dessa pesquisa. Eu fico aqui o meu agradecimento pelo empenho dessas pessoas, pois elas foram muito importantes e fundamentais na trajetória desse trabalho. Eu agradeço também a minha orientadora, pela confiança depositada em mim, ao FFS, Campos Erixim, a minha instituição, e também ao CNPq, pelo estímulo que me concedeu durante esse período e nessa minha trajetória de desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional. Muito obrigado. Eu faço iniciação científica desde o segundo semestre em que entrei no meu curso. Já estou quase me formando, então são praticamente quatro anos de iniciação científica. E um dos principais motivos para ter continuado por tanto tempo me dedicando à pesquisa, mesmo fazendo o curso de graduação, foi o suporte do CNPq através da Bolsa, que me fez continuar tentando produzir artigos científicos, mesmo tendo aulas de graduação que são pesadas, e culminaram nesse prêmio que me deixa muito feliz, muito honrado. O prêmio que, por sua vez, significa muito para mim, já que foi um dos principais fatores que me fizeram seguir carreira científica, seguir carreira acadêmica, de fato. Eu estava em dúvida se seguiria ou não, e agora tenho certeza que seguirei por esse caminho. Espero que muitos no futuro tenham a oportunidade também de se motivarem graças a esse tipo de prêmio, esse tipo de suporte das bolsas, já que o setor de pesquisa é um setor que nos carecemos muito aqui no Brasil, que é muito importante para o nosso país. Então espero que muitos tenham essa felicidade que eu estou tendo agora. Muito obrigado. Para mim, a importância desse trabalho científico é o imenso acréscimo à minha vida acadêmica e à vida pessoal também, porque eu me sinto agraciada desde quando eu conheci o Sacrévia e sinto-me honrado em poder ajudar na revitalização da língua. Para mim, receber esse poema significa uma grande evolução pessoal, porque eu nunca me imaginei no lugar de destaque como esse. E trazer esse poema para a Universidade Federal do Pará, no Museu Bibliote, é uma grande honra. que eu me sinto-me honrado em ter esse poema para a Universidade Federal do Pará. Gostaria de agradecer ao CNPq e ao Museu Bibliote pelos últimos dois anos. Obrigada por esse momento, é incrível. Ser bolsista de iniciação foi muito importante para a minha trajetória acadêmica e também minha futura trajetória profissional, porque fez eu conhecer um pouco desse percurso de ser pesquisadora e também é muito importante para a gente conhecer um outro ramo de trabalho, que é a de pesquisa, que é uma área que demanda tempo e é uma área que demanda muita dedicação. Ter tido a oportunidade também de ser bolsista faz com que a gente também se enxergue como agente social, justamente por a gente estar dentro de uma universidade pública. Ter recebido esse prêmio significa, primeiramente, reconhecimento, porque é uma trajetória em que a gente passa algumas dificuldades, alguns desafios e eu fiquei muito feliz e muito grata justamente por vários sentimentos que eu vivenciei durante essa trajetória, que foi de insegurança, de dúvida, de ansiedade e, por fim, de muita alegria. Então, eu sou imensamente grata e agradeço a todos e muito obrigada. Venho aqui falar um pouco da importância dessa bolsa de estudos na minha trajetória acadêmica, pois foram dois anos como bolsista do programa que me ajudaram muito a evoluir profissionalmente, aprendendo no dia a dia com os grandes pesquisadores presentes na Universidade Federal de Féus. Esse prêmio significa o reconhecimento de dois anos de muito trabalho de todo o nosso grupo e de pesquisadores parceiros. Muita bancada de trabalho duro, que agora estão sendo, que agora estamos colhendo os frutos dessa jornada. Espero que esse seja apenas o início da minha carreira científica e que, em breve, possamos comemorar eventos como esse presencialmente. Com mais é isso, gostaria de agradecer ao CNPQ e a toda a organização do evento por proporcionar um momento tão especial. Muito obrigado e viva a ciência! Estar com sua graduação é um desafio para nós estudantes, visto que é na universidade que iremos aprender a nos inserirmos no mercado de trabalho e desenvolver melhorias para a sociedade. Dessa forma, a iniciação científica e tecnológica está sendo fundamental em minha formação. Poder estar trabalhando na prática de forma a trazer melhorias científica e tecnológica para toda a comunidade é essencial. Além de agregar o meu desenvolvimento acadêmico, profissional, como estudante posso estar evoluindo e me especializando para além da sala de aula. Realizar pesquisa científica fez com que eu pudesse usar conhecimento que adquiri no técnico e na universidade e aplicar de forma a facilitar a vida de outras pessoas, pois a pesquisa instrui ao estudante ser mais crítico e reflexivo, possibilitando a aquisição de novos conhecimentos. Além disso, é válido citar a importância do apoio financeiro, pois ajuda principalmente nós, estudantes com vulnerabilidade socioeconômica, a se estabelecer e permanecer na universidade. Desta forma, sinto-me honrada em ganhar essa premiação e poder representar os alunos oriundo das escolas públicas, que sofrem várias negligências no nosso país. Esse prêmio representa a realização e uma personificação de como a pesquisa é importante e pode mudar a vida dos estudantes. Espero que eu possa estar influenciando outros estudantes que futuramente estejam aqui também. Assim, gostaria de agradecer ao FRB, ao professor Carlos Alfredo López de Carvalho, Terilene Santiago Machado, minha orientadora Genida Silva Sodré, minha co-orientadora Ana Cátia Santos Silva e todo o grupo de pesquisa e secta e especialmente o CNPq, por todo apoio e amparo à pesquisa. Professor Marcelo. Olá, bom dia a todos e todas. Obrigado por participarem desse evento tão importante que, na verdade, é uma celebração da ciência no Brasil e, principalmente, do futuro da ciência no Brasil, porque, afinal de contas, esses jovens que vocês acabaram de ouvir são, essencialmente, o futuro da ciência do Brasil e nós sabemos muito bem hoje que a ciência é absolutamente fundamental nas nossas vidas e que o país sem ciência é um país que está fadado ao fracasso. Portanto, existe uma necessidade absolutamente fundamental de que nós não só possamos apoiar esse tipo de iniciativa, mas celebrar esse tipo de iniciativa como sendo um sinal, uma forma do Brasil construir um futuro diferenciado. Mas eu queria, antes de mais nada, antes de começar essa nossa conversa, bastante informal, eu queria agradecer o CNPq por todo o apoio que eu recebi no início da minha carreira, que realmente foi fundamental. Eu, sem o apoio do CNPq, não teria tido a carreira que eu tive. Então, eu fico muito feliz de ter sido convidado para estar aqui presente hoje, justamente como uma espécie de símbolo daquele sujeito que começou cheio de dúvidas, de inseguranças, sem saber exatamente o que eu ia fazer, para um cara que passou a vida inteira dedicado à pesquisa, com muito sucesso, imagino, pelo menos sucesso relativo, e isso tudo porque, no meu segundo ano de engenharia química, olha só, então, eu vou contar um pouquinho da história da minha carreira, para as pessoas entenderem como que esse contexto do CNPq realmente foi fundamental. Então, eu não comecei fazendo física na universidade, eu comecei fazendo engenharia química na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Por que isso? Porque, na época, quando eu falei para o meu pai que eu queria fazer física, ele falou que era coisa de louco, você não pode fazer física, imagina, quem é que vai te pagar para contar estrelas? Ele dizia, mas pai, o físico não conta estrelas, não interessa, o Brasil precisa de engenheiros. E eu, meio sem saber o que fazer e tal, resolvi fazer engenharia química, fiz lá um antigo vestibular para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, na verdade, na época, era o que a gente chamava de vestibular unificado, e passei para a universidade e logo, logo ficou claro para mim que o meu interesse em física e em matemática era muito maior do que o meu interesse nas aplicações práticas da tecnologia que essas ciências, incluindo, obviamente, a química, poderiam gerar. Então, eu estava me saindo muito bem em física e cálculo e não tão bem principalmente em laboratórios, nos testes de laboratórios de química analítica. E eu tentei encontrar um jeito de poder me inserir mais na pesquisa. E foi aí que um professor, que, aliás, é um físico brasileiro muito famoso e muito ativo na política educacional do Brasil, que é o Jundeu, de Castro Moreira, que falou o seguinte, Marcelo, existe uma bolsa do CNPq, que é uma bolsa de iniciação científica, em que você pode, se você conseguir a bolsa, trabalhar com algum professor em pesquisa. Eu falei, é mesmo? Mesmo sendo da engenharia e química, será que dá certo? E ele falou, por que você não tenta? E eu tentei. E eu acabei ganhando uma bolsa. Olha que interessante isso. Isso ainda era a época, estou falando de um tempão atrás, quando o Brasil estava se inserindo no programa nuclear, com a construção da usina de Angra II, então eles tinham muito interesse em fomentar a pesquisa em áreas nucleares, e obviamente como engenheiro químico eu poderia trabalhar com engenharia nuclear também. E eu acabei ganhando uma bolsa de iniciação científica no departamento de física para estudar a teoria da relatividade. E quando eu comecei a estudar a teoria da relatividade, eu estava estudando com um professor chamado Arjun Vaidia, um indiano que foi morar no Brasil. E o que eu fiz com ele? O que eu fiz com ele essencialmente foi aprender a ser cientista, que eu acho que essencialmente é o objetivo fundamental dessa bolsa. Por isso que ela chama de iniciação científica. Ela é uma espécie de introdução do jovem ao que é ser cientista. e não existe nada melhor, nada mais efetivo para isso do que trabalhar direto com um cientista como esses jovens maravilhosos aí que vocês viram, os agraciados com o prêmio, contaram para a gente. Então, eu comecei a estudar teoria da relatividade no segundo ano de engenharia química e ficou muito claro para mim muito rapidamente que a minha carreira não era em engenharia química, era em física. Se eu não tivesse ganho essa bolsa, eu provavelmente teria continuado em engenharia química e minha carreira teria seguido uma direção completamente diferente. Mas foi ali que eu entendi que o meu negócio era física e aí eu resolvi me transferir da UFRJ para a PUC do Rio de Janeiro que na época tinha um curso de física, ainda tem, mas tinha um curso de física absolutamente fantástico, quer dizer, com os professores que tinham feito doutorado fora do Brasil, a maioria deles em lugares excepcionais, com bolsas do CNPq de doutorado no exterior. Então, vocês veem como que essa hierarquia do conhecimento vai passando de geração para geração justamente por causa desse suporte financeiro e não só financeiro, mas é uma questão de pedagogia também, que é essa bolsa de iniciação científica. Então, eu fui para a PUC e ali na PUC eu continuei com a bolsa de iniciação científica, fui trabalhar com um grande físico teórico brasileiro chamado Jorge André Gieca e que cimentou exatamente os meus fundamentos em física teórica e eu nunca mais olhei para trás. Então, se eu não tivesse tido, primeiro, aquela primeira bolsa, ainda como aluno de engenharia química para estudar a teoria da relatividade, certamente eu não teria tido a coragem de me transferir para a PUC do Rio de Janeiro, um curso em que a gente formava as turmas de física, eram cinco ou seis alunos que se formavam por ano, porque era muito, muito duro o curso, mas com o apoio dos amigos e dos professores e certamente do Jorge André Gieca, a coisa foi em frente. E, obviamente, ali continuou a carreira, quer dizer, eu terminei o curso de física da PUC, consegui uma bolsa de mestrado para ir para a UFRJ, sempre do CNPq e de lá para a Inglaterra para fazer o doutorado no King's College da Universidade de Londres, também com a bolsa do CNPq. Ou seja, toda a minha carreira no Brasil foi financiada por bolsas do CNPq. Então, é óbvio que eu tenho uma gratidão imensa ao CNPq por ter sido essencialmente o meu trampolim profissional. Sem esse suporte todo, eu não teria conseguido seguir a carreira que eu desenhei para mim mesmo, de ser um físico teórico no meio acadêmico, trabalhando em universidades, fazendo pesquisa, publicando artigos, trabalhando com outros alunos. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante da gente entender que a bolsa de iniciação científica também é um processo de mentoria, não é só o aluno que ganha, mas são os professores que trabalham com os alunos que também ganham. Isso é uma coisa muito importante. A coisa não vai só numa direção, do aluno, professor, mas vai do professor para o aluno também, no sentido que, quando você é mentor, você engrandece o seu trabalho profissional. Você sabe que você está participando no processo, você está participando no processo de criação de toda uma nova geração de cientistas. E eu tenho certeza, pelas conversas que eu tive com os meus mentores quando eu estava sendo financiado por essas bolsas todas de CNPQ, que eles também tinham essa gratidão com relação a terem esses alunos todos que vêm do Brasil, para várias partes do Brasil, para várias universidades do Brasil e também para outras universidades no mundo para realizar esse tipo de trabalho. Então, essa questão da mentoria é absolutamente essencial. E é uma coisa extremamente gratificante para o professor também. Isso é uma coisa muito importante da gente lembrar. Outra coisa que é muito importante para a gente entender nesse processo de bolsa de iniciação científica é que um jovem cientista, uma pessoa que acha que vai ser cientista, não tem certeza de nada ainda. É tudo meio confuso. A gente acha que a gente tem uma certa aptidão para a ciência nas áreas biomédicas ou nas áreas de física ou matemática ou química ou biologia, mas a gente não tem certeza. Então, a bolsa de iniciação científica permite que a gente possa explorar temas de interesse diferentes. A gente vai procurando, a gente vai procurando entender quem nós somos nesse processo porque os alunos vão crescendo com certeza absoluta, os alunos crescem intelectualmente enquanto são bolsistas porque a gente não nasce sabendo o que vai fazer e esse processo de iniciação é um processo que abre justamente esse tipo de porta para que a gente possa entender melhor o que a gente quer fazer, que tipo de ciência a gente quer fazer, por que a gente está interessado nesse tipo de ciência e não no outro tipo de ciência. Ou seja, todas essas questões fundamentais do o que eu vou fazer quando crescer fazem parte desse processo de iniciação científica. Enquanto isso vai acontecendo, você vai crescendo intelectualmente. Como vários jovens do vídeo mencionaram, você tem um crescimento intelectual, você vai aprendendo o que é ser cientista, como a gente usa a metodologia científica no dia a dia, o que significa você ter uma validação empírica, você fazer testes de hipóteses, o que é necessário para a comunidade científica validar ou não uma determinada hipótese. E com isso, você vai tendo uma exposição à prática e à metodologia científica que você jamais teria em uma sala de aula. então existe uma coisa completamente diferente, mas ao mesmo tempo complementar entre você ser um bom aluno, fazer suas listas de exercícios, trabalhar duro nas aulas e tal, nas provas, e você se engajar nesse processo de iniciação científica, que é quando você realmente aprende a fazer ciência, a ser cientista. É como antigamente, naquelas ligas medievais em que você tinha os ferreiros, os carpinteiros, os teceleiros, ou seja, você tinha as pessoas que ensinavam às gerações mais jovens a prática do trabalho. e a iniciação científica faz isso, ensina os jovens a prática do trabalho. E não há a menor dúvida, eu digo isso hoje como professor, que teve vários alunos durante a minha carreira, que nós, professores, também nos beneficiamos e muito com o trabalho dos nossos jovens cientistas. Então, aquela coisa do trabalho duro, da pesquisa que é meio maçante, que parece ser meio chata, porque realmente, às vezes, a pesquisa tem que ser repetitiva, tem que ser muito cuidadosa para a gente obter resultados que realmente sejam válidos. Então, todo esse processo do trabalho, da dedicação, do cuidado com os detalhes, da limpeza, no laboratório em particular, tudo isso faz parte do processo de como ser cientista. sem esse tipo de abertura de portas dessa geração jovem para uma geração para trabalhar com uma geração já formada, você não ia saber como fazer isso. Então, isso é muito, muito importante e eu diria que é uma das qualidades mais importantes que eu vejo estando fora do Brasil há tantos anos com a ciência brasileira. o fato do Brasil ser um país que oferece aos seus jovens essa possibilidade de trabalhar com cientistas que estão fazendo pesquisa já enquanto alunos de graduação e não só na pós-graduação. Isso é absolutamente fundamental e, por exemplo, a própria universidade em que eu trabalho hoje tem a universidade, não o governo, a universidade tem também iniciativas muito parecidas em que os jovens, os alunos de primeiro e segundo ano trabalham já com professores em pesquisa. Por quê? Porque é assim que a gente forma as gerações futuras. E não há a menor dúvida de que o Brasil precisa disso. O Brasil, historicamente, é, vamos dizer assim, uma potência agropecuária, uma potência de extrativismo mineral e ele precisa se tornar cada vez mais independente e cada vez mais competitivo nas áreas tecnológicas. Porque, afinal de contas, não há a menor dúvida que são essas áreas que estão definindo o nosso mundo. A gente olha, por exemplo, a Coreia do Sul, que nos anos 50 eram os países mais pobres do mundo, e agora você olha para a Coreia do Sul e você vê o quê? Você vê uma potência mundial econômica, porque é baseada no crescimento absurdo de tecnologia. De onde vem isso? Vem do ensino de matemática, do ensino de ginaria, do ensino de física, química, biologia, ou seja, essa dedicação à pedagogia, à formação de jovens que vão ser o futuro científico e tecnológico de um país. A mesma coisa com o Japão, a mesma coisa com os países da Europa e, obviamente, com os Estados Unidos, em que essa preocupação em jamais abandonar a comunidade científica, em jamais abandonar os jovens que vão ser o futuro da ciência daquele país, muito pelo contrário, incentivar sempre esses jovens, porque são esses os jovens que vão definir o futuro econômico daquele país. Então, um país que não aposta na ciência, um país que não acredita no crescimento científico, é um país que está fadado a ficar ancorado no passado. E você vê, por exemplo, países como a Índia, como a China, obviamente, a Rússia, hoje em dia, os Emirados Árabes, todos esses países com missões espaciais competitivas. por que esse interesse tão grande em missão espacial? Porque as missões espaciais são, na verdade, um foco de aplicação de várias áreas tecnológicas diferentes. Computação, ótica, eletrônica, áreas digitais diferentes, combustão, uma série de interações diferentes das áreas científicas são fundamentais nesses projetos. Então, você tem que ter uma confluência de interesses, de preparo, de execução para que esses projetos tenham sucesso. Portanto, é muito importante, não interessa quando, na história do Brasil, qual o governo do Brasil, a ciência jamais pode ser abandonada, a menos que o Brasil queira pagar um preço muito caro com o seu futuro. E eu olho para esses jovens que a gente viu e os vários jovens com quem eu interajo diariamente através do meu trabalho de divulgação científica no Brasil e eu vejo a vontade, a paixão, o interesse, a esperança desses jovens todos que querem fazer uma diferença, que querem formular o futuro não só do nosso país, mas do planeta. Porque, hoje em dia, os problemas existenciais que a gente enfrenta de aquecimento global, de problema de águas, de energias alternativas, de pandemias que podem se tornar cada vez mais frequentes, todos esses problemas não são mais um problema local, não é um problema do país, é um problema do mundo, é um problema das gerações futuras. E, para a gente enfrentar esses problemas, a gente precisa ter uma comunidade científica ativa, uma comunidade científica que queira e tenha a possibilidade de fazer uma diferença. Então, para mim, o papel mais importante de uma geração é deixar um mundo melhor para a geração futura. Como a gente diz, a gente está pegando emprestado o mundo das nossas crianças, dos nossos jovens. então, já que a gente está pegando emprestado esse mundo das nossas crianças, dos nossos jovens, que a gente crie as possibilidades para que esses jovens brasileiros e do mundo inteiro tenham a capacidade intelectual e tecnológica para criar um futuro melhor para eles e para gerações que vão ser, que vão seguir a geração deles também. E isso começa com essa curiosidade científica, com essa manifestação de interesse em como funciona o mundo, em como a gente pode transformar as nossas vidas através de um trabalho que define quem nós somos. Então, um cientista que está bem capacitado, um cientista que sabe o que está fazendo e que entende a importância do seu trabalho é uma pessoa que vai acordar todos os dias com o senso de missão, com o senso de que eu tenho um dever a cumprir e o meu dever é aliviar o sofrimento do mundo. E nada mais do que mais importante e mais gratificante e uma coisa que eleva o espírito da humanidade do que esse tipo de trabalho. E a gente tem que agradecer o CNPq por essa consistência de 70 anos aumentando esse tipo de trabalho, alimentando não só os sonhos, mas a capacitação do futuro da ciência no Brasil, porque sem o CNPq, pessoal, a gente não ia estar aqui. Então, fico muito agradecido, parabéns, CNPq, pelos seus 70 anos e que a gente continue crescendo cada vez mais a partir desse trabalho fundamental que vocês todos fazem. Obrigado. professor Marcelo, fantástico. Realmente, nós estamos muito gratificados pelas suas palavras, pelos seus elogios ao CNPq e pelo que você conquistou a partir da sua graduação. e isso é um exemplo para os nossos jovens. Professor Marcelo, nós estamos aqui com quase 800 pessoas. Muito bonito. tem realmente uma reputação espetacular aqui no Brasil e entre esses nós temos professores, bolsistas, alunos bolsistas, servidores do CNPq, inclusive, para os servidores é muito importante esse momento também porque são eles que operacionalizam, que auxiliam todo o processo de concessão das bolsas. então eles podem ver aí em você e na sua fala a importância do trabalho do servidor do CNPq, né? Isso é muito gratificante para todos nós. E eu só teria alguns comentários aqui, além desse agradecimento, só reforçar o que você falou entre muitas coisas é que nós vamos ter que agora continuar ouvindo sempre, né? Para aprender mais ainda com você. Mas essa questão da mentoria, ela é muito importante. Ela faz a diferença. A gente tem sempre falado aqui que a importância da bolsa ter um orientador, mas um orientador que orienta, mas que seja um mentor, realmente, né? porque o aprendizado do que é ciência e como se faz ciência, o método científico, como disse a professora Raíra, lembrou muito bem, é isso através de um processo de mentoria, né? Que engrandece muito o professor, o orientador e engrandece também, obviamente, o aluno, né? O aluno, né? Eu teria uma outra pergunta que sempre ocorre nesses momentos, né? Como que funciona essa iniciação científica aí nos Estados Unidos, né? Em particular aí na Dartmouth College, né? Como que tem alguma semelhança com esse processo nosso? Como é que funciona? Então, uma coisa só que eu queria dizer que é muito, muito bacana que aconteceu, que esse ano entraram 17 estudantes brasileiros na minha universidade aqui, com, praticamente, com bolsa integral da universidade. Então, 17 alunos de várias partes diferentes do Brasil e são aceitos mais ou menos mil alunos por ano só nessa universidade. Então, 17 é um número bastante significativo, né? E, para mim, isso é uma coisa muito, muito boa, porque eu tenho trabalhado muito tanto com a universidade e com os jovens brasileiros explicando que isso é uma coisa que é possível. Então, o trabalho que é feito aqui, ele independe do governo americano. O governo americano tende a dar mais bolsas de pós-graduação do que de graduação. Então, o que seria, vamos dizer, o órgão americano que faz um papel semelhante ao CNPq, que é a National Science Foundation, a Fundação de Ciência Nacional aqui dos Estados Unidos, que eu saiba, não tem muitas bolsas de graduação. Então, as universidades é que desenvolvem esses programas individualmente para acolher jovens que queiram fazer pesquisa com professores da universidade, já, certo? E, principalmente, mulheres e minorias, aqui na minha universidade em particular. Então, uma coisa que tem, por exemplo, existe o projeto de ciência, o projeto de mulheres na ciência, que é um projeto que se aplica só ao primeiro ano da universidade, em que as alunas recebem um pequeno salário para trabalhar com professores da universidade. Então, os professores submetem projetos e aí as alunas escolhem, ah, eu quero trabalhar nessa área, naquela área de ecologia, ou na outra área de física teórica, etc., e vão, então, trabalhar com os professores. Então, funciona realmente ao nível de, varia de universidade para universidade. Professora Zaira, você gostaria de fazer algum comentário também? Sim, obrigada, obrigado, Primeiro, agradecer muito e parabenizar o professor Marcelo por esse momento tão importante, tão inspirador, e que nos encoraja a seguir nessa luta pela ciência aqui no Brasil. Eu queria destacar alguns pontos, professor Marcelo, nessa fala sua tão relevante, mas essa questão de que a iniciação científica permite explorar temas de interesse. Então, descobrir, entender quem somos, aprender a olhar para o mundo e tentar entendê-lo e nos entendermos no nosso papel, na nossa missão, diante desse mundo. Acho que é uma coisa muito interessante, o que você diz, do senso de missão, do centro. Acho que é isso que nos move também, em momentos muito difíceis, a continuar lutando por orçamento, por políticas públicas, por consolidação e continuidade de trabalhos tão relevantes dessa agência que é o CNPq, é claro, se modernizando, olhando para o futuro, as novas demandas, os novos contextos, mas é esse senso de missão. E eu queria também explicar uma questão importante, que é a prática do trabalho, não há assistência sem trabalho, por isso que tem que ter apoio, tem que ter financiamento, tem muito trabalho, tem muita dedicação, então, essa questão de formar os jovens para os futuros, que você enfatiza aí na sua fala, de um modo muito preciso, muito forte, contundente, de fato é isso, ou fazemos isso, ou a gente não tem geração futura, e sem uma comunidade científica ativa que antes não há como responder aos desafios. Na pandemia, a resposta foi rápida, porque havia cientistas ativos e atuantes em grupos de pesquisa e redes ao longo de todos esses anos, com financiamento regulares, essa continuidade de ciência é muito importante. E aí eu queria te fazer uma pergunta, nesses tempos disruptivos e complexos, ao mesmo tempo pensando aqui no Brasil, que a gente tem muita deficiência ainda para superar, a educação, a capacidade para a ciência, para a tecnologia, o que seria a missão do CNPT, olhando agora para o futuro, você que faz parte dela, toda a sua trajetória, está muito ligada ao papel dessa agência, como é que a gente pode olhar melhor agora, como é que a gente poderia continuar com nossos programas, e já aproveitando também, como fez o professor Valda, agradecer essa equipe maravilhosa do CNPT, altamente qualificada, sempre muito empenhada no desempenho qualificado dos programas da agência. Então, por favor. É interessante a senhora me perguntar isso, porque para mim o CNPT sempre estava lá no alto, para mim, eu sempre vi o CNPT como o grande órgão, vamos dizer assim, de fomento a pesquisa no Brasil, e eu me lembro quando eu era jovem ainda que eu fazia uma aplicação de bolsa, e na época a gente recebia o resultado das bolsas por carta. Então, eu me lembro da ansiedade, todo dia eu ia lá para ver se tinha recebido a carta do CNPT com a resposta, se eu tinha ganho a bolsa, se eu não tinha ganho a bolsa, quer dizer, não há a menor dúvida de que o CNPT traça carreiras, define vidas. isso é uma coisa extremamente importante. Eu diria que se vocês fizessem um levantamento entre os cientistas brasileiros que receberam uma bolsa do CNPT na vida e como que essa bolsa do CNPT foi absolutamente determinante no futuro profissional deles e delas, eu diria que o resultado ia ser absolutamente incrível, porque eu tenho certeza absoluta que foi o CNPT e também a FINEP e a CAPES, mas para mim o CNPT sempre foi o órgão, porque eu realmente nunca ganhei bolsa de nenhuma outra instituição só de vocês que definiu isso. Então, como eu vejo o CNPT no futuro cada vez mais atuante nessa formação dessa juventude toda, não só na área de iniciação científica, como o professor Evaldo mencionou, mas também na manutenção de projetos científicos, que é uma coisa muito, muito importante, que é difícil explicar para políticos, mas os cientistas todos sabem muito bem, é que ciência precisa de consistência em fomento. Você não pode embarcar em projetos científicos complexos sem saber se ano que vem ou daqui a dois anos eu vou continuar tendo o fomento a esse tipo de projeto, seja em física de partículas em grandes telescópios, na área do genoma humano, em projetos de ecologia muito extensos, você precisa ter o que eu chamo de consistência do financiamento. Isso é uma coisa muito difícil. Então, para mim, o que eu vejo como a grande batalha, vamos dizer assim, do CNPQ não é nem uma batalha talvez de ideologia, porque eu acho que o CNPQ já tem todas as ideologias certas. eu acho que não é esse o problema de vocês, eu acho que o trabalho de vocês é absolutamente fantástico e precisa ser celebrado todos os dias, mas é essa consistência que é tão difícil do financiamento da pesquisa brasileira, as flutuações dos orçamentos, o trabalho de infraestrutura que o professor Revaldo estava me contando antes, um pouquinho da nossa conversa, de como estruturar a gestão de um órgão como o CNPQ para que ele tenha estabilidade e eficiência maximizada, esses são projetos que são absolutamente fundamentais. Então, para mim, essa confluência entre a estabilidade financeira e a estabilidade de gestão são duas coisas que prometem ou que talvez, vamos dizer assim, que possam garantir o futuro do CNPQ a longo prazo. Mas, em termos de missão e ideologia, acho que a única coisa que posso sugerir para vocês é que façam mais do que estão fazendo já, quer dizer, que tenham mais, vamos dizer assim, papel público, que apareçam mais publicamente, que vocês incentivem mais os professores, os pesquisadores brasileiros a terem uma voz pública. Isso, para mim, é uma coisa que falta muito no Brasil. E, por exemplo, um exemplo nos Estados Unidos, hoje em dia, você não recebe uma bolsa da National Science Foundation, da NASA, do Departamento de Energia, sem ter um componente de divulgação científica dentro do orçamento da bolsa. Então, vamos dizer, se você está pedindo uma imagem, mil dólares para fazer um projeto de pesquisa, pelo menos 10% desses mil dólares, vocês têm que, o pesquisador tem que dedicar de alguma forma à divulgação científica, ao engajamento do trabalho de pesquisa com o público, seja visitando escolas de ensino médio, universidades, fazendo eventos públicos. Então, talvez isso seja uma coisa interessante para o CNPq considerar, porque, afinal de contas, quanto mais as pessoas ouvirem sobre ciência e falarem sobre ciência, mais fácil fica justificar o orçamento da ciência. Então, esse é um processo que talvez seja complementar aos projetos que vocês já tenham, de botar os professores e os alunos que são financiados pelo CNPq para falar com os jovens, para irem nas escolas públicas, para... Se você ganha uma bolsa do CNPq, não interessa se é iniciação científica, se é doutorado, uma vez por mês passa uma hora numa escola pública explicando o que você está fazendo e por que você faz isso para os garotos jovens ouvirem. Eu acho que isso daí pode ter um impacto gigantesco, porque eu virei cientista sem jamais ter visto um cientista na minha vida. A gente vê médico, a gente vê engenheiro, advogado, quantos físicos as pessoas vêm, quantos químicos e tal. Então, essa ideia do engajamento dos bolsistas com o público em geral talvez tenha um impacto inesperadamente grande para os jovens terem cada vez mais interesse na ciência. Professor Marcelo, o senhor deu agora uma força muito grande para o projeto, até comentei com a professora Zaira. Nós estamos aguardando agora essa questão de desfinanciamento desse final de ano, mas nós temos um projeto para levar o cientista à escola que ele estudou no ensino básico, para que ele demonstre para os jovens o que é ciência, o que ele faz como cientista e da escola que ele nasceu ali. Isso, então, tem um impacto muito grande, porque a gente percebe, ainda mais hoje no Brasil, a necessidade absoluta da gente ter um diálogo maior com a sociedade. E nós estamos fazendo esse trabalho, professor, no Congresso Nacional, nós intensificamos muito o diálogo com os parlamentares, porque, normalmente, eles têm uma percepção de que a ciência é importante, a ciência é muito presente no futuro do país, mas eles não sabem muito bem como que isso acontece, e muitas vezes eles têm a impressão de que os cientistas estão nos Estados Unidos, na Alemanha, mas no Brasil são muito poucos e fazem muito pouco, exatamente porque a gente está muito nessa pegada de publicação científica em inglês, em grandes revistas, que é importantíssimo, mas nós precisamos ir além disso, nós precisamos realmente convencer a sociedade brasileira da importância do trabalho que nós fazemos. E isso está cada dia mais evidente. No Congresso Nacional, quando a gente para um deputado, um parlamentar, e consegue explicar, porque muitas vezes a nossa linguagem não é muito fácil também, mas a gente vai treinando. E quando a gente consegue conversar com os parlamentares de uma maneira que eles entendem, porque são pessoas, são brasileiros, de muitas camadas sociais, e aí, quando a gente para e explica, a gente ganha o apoio deles. Eu tenho vivido isso permanentemente. Mas esse projeto, eu quero até depois conversar mais com você. Quem sabe você nos ajuda aí com ideias e também com a sua experiência, porque levar cada cientista à sua escola de origem pode fazer um efeito muito interessante. Com certeza. Professor Zaira, você quer comentar também? Não, é excelente esse momento aqui de debate que nos ajuda também a ter apoio nas novas ideias e também a caminhar em novas perspectivas. Muito interessante mesmo e que os nossos dirigentes possam ouvir também essa relevância da ciência e apoiar, porque a agência de fomento precisa de orçamento e orçamento é contínuo e para fazer face, de fato, à expansão do sistema no Brasil e a necessidade de manter essa comunidade científica ativa, atuante e crescendo. Era isso. Nós temos ainda um convencimento da nossa própria comunidade que muitas vezes nas dificuldades não tem um bom entendimento do que nós fazemos e como o CNPq se comporta nesse conjunto de instituições federais. Mas nós estamos sempre lembrando o muito que o CNPq já fez pelo Brasil, pelas pessoas, pelos cientistas, você é um exemplo, eu também sou um exemplo disso, professora Zaira, e além disso ele continua fazendo com recursos que não dá para muito. Mas nós estamos fazendo, hoje nós estamos ofertando, como a professora disse, 42 mil bolsas de iniciação científica. São 150 milhões de reais. É para o Brasil todo, então dilui muito, mas em todas as áreas do conhecimento. Então, isso nós passamos por dificuldade hoje, mas o CNPq já passou por muitas dificuldades no passado e venceu todas, e vai vencer essa também. É um pouco de paciência, um pouco de acreditar no papel do CNPq como uma instituição estratégica para o desenvolvimento do país, como você falou muito claramente, sem ciência não há futuro para nenhum país, o Brasil não terá nenhum futuro, será uma nação de categoria inferior, se não continuar, e não é fácil, a gente sabe, constituir uma comunidade como nós constituímos, com uma pós-graduação forte, iniciação científica forte, com muitos talentos, não é simples, e obviamente as dificuldades que nós passamos atrapalham, diminuem o tamanho da comunidade, muitas vezes atrapalham a renovação de pesquisadores, mas a gente vence, é uma batalha permanente, e como você diz muito bem, com o convencimento maior da sociedade brasileira, a gente pode conseguir dias melhores, e um grande aliado nosso é o professor Ildeu, que te ajudou lá a tomar decisões, Ildeu continua ativo, muito ativo, ele deixou agora a presidência da SBPC, agora o presidente é o professor Janine, Renato Janine, que foi ministro, ex-ministro da educação, inclusive, e que é uma pessoa maravilhosa também, nos ajuda muito aqui no CNPq, e o Ildeu continua ativo, continua batalhando, e buscando também esse protagonismo para o CNPq, para a CAPES, para todo o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Ok? Nós estamos com quantas pessoas? Quase mil. Quase mil pessoas, professor. É fantástico, realmente. Na segunda-feira pela manhã, muito, eu quero aqui agradecer demais àqueles que nos seguem, porque é o CNPq, é o CNPq na veia, e você nos dá esse prestígio aqui, com quantas pessoas nós estamos quase mil pessoas assistindo. Fantástico. Eu quero muito agradecer, não vamos tomar mais o seu tempo, mas deixo aí para a sua última consideração. Eu queria só dizer que eu fico muito feliz de ter tido essa oportunidade, eu acho que é a primeira vez que eu participo de um evento como esse do CNPq, quando eu ganhei o prêmio José Reis, eu fui a Brasília, etc., mas foi diferente a natureza do evento, e fico mais feliz ainda em saber que tem tanta gente engajada já nessa sessão ao vivo, e que vai ter mais ainda depois, porque o vídeo fica, e que essa mensagem está tendo uma ressonância tão grande com vocês e com o público. Eu acho que que eu me lembro quando comecei a fazer divulgação científica, a palavra não era divulgação, era vulgarização científica, que vinha do francês, que eu achava terrível, e que não tem nada de vulgar em você falar sobre ciência para o público em geral, muito pelo contrário, eu acho que uma população que é bem educada em ciência é uma população que olha para frente, não para trás, e o Brasil precisa dessa voz, precisa dessas vozes dos cientistas brasileiros, cada vez mais ativa nas escolas, é fantástico saber desse projeto de vocês, eu acho que vai ter um impacto gigantesco, porque as crianças vão poder ver e conversar com cientistas e desmistificar um pouco essa ideia de que cientista é estranho, é gênio, é nerd, como se diz nas escolas e tal, e que são pessoas como todo mundo que tem um interesse muito grande em desvendar os mistérios da natureza para beneficiar a humanidade. Eu acho que, para mim, essa é a grande lição e que apareçam cada vez mais jovens inspirados pelo CNPq na ciência brasileira, e eu fico muito feliz de ter sido um deles. Obrigado. Muito obrigado, então, professora Zaira, uma última palavra também para a gente se despedir. também só agradecer ao professor Marcelo, Leiser, agradecer aí o professor Evaldo e toda a equipe do CNPq, a Mariana, a comunicação, por esse evento tão relevante que teve um foco principal na iniciação científica, mas que aborda a importância da ciência para o nosso país e a importância de que isso aconteça, este evento maravilhoso, professor Marcelo, dentro dos 70 anos de comemoração, de criação do CNPq, essa agência que nós precisamos realmente fortalecer e defender pelo papel estratégico dela para o país. Muito obrigada, professora Evaldo. Então, muito obrigado, felicidades a todos vocês que nos acompanham, ao professor Marcelo, Gleiser, pela oportunidade, sucesso, muito bom. E, professor Zaira, muito obrigado. E a todos os nossos servidores aqui, Mariana, como você muito bem lembrou, toda a equipe que nos apoia. Muito obrigado, então, e um bom dia. e um bom dia. e um bom dia.